Poppy apoiou uma das bonecas de sereia perto do trecho de asfalto da rua que representava o mar mais negro Elas eram velhas compradas em uma loja de caridade Booty Will com cabeças grandes e brilhantes caudas de cores diferentes e cabelos arrepiados Olá todo mundo no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre boneca de ossos da Holly Black esse livro foi publicado lá nos Estados Unidos em 2013 e saiu em 2014 aqui no Brasil pelo selo irado da editora Novo Conceito Holly Black é uma autora que passei por várias editoras aqui no Brasil já vi ela na Galera e na Roku e também aqui na Irado Holly Black, pra quem não está se lembrando associando o nome à obra ela é autora da série Crônicas de Spider-Rick e também da saga Magisterium junto com a Cassandra Clare o livro foi traduzido pela Bárbara Menezes e contém ilustrações da Elisa Wheeler então vamos à história esse livro aqui vai acompanhar esses três pré-adolescentes ou adolescentes como vocês preferirem eu acho que eles têm 13 ou 14 anos que brincam entre eles com esses bonequinhos e eles têm essa rainha da brincadeira que seria essa boneca essa boneca da mãe da Poppy e a segunda mãe dela vale muito dinheiro em algum momento ela vai vender essa boneca acontece uma coisa muito triste com os brinquedos do Zack não vou contar o que é pra vocês ficarem curiosos daí pra ler e ele para de brincar na mesma semana a Poppy aparece contando pra ele e pra amiga deles a Alice a boneca conversou com ela em sonho e isso era uma coisa recorrente todos eles tinham medo dela e a irmã da Poppy já havia falado que a boneca tinha conversado com ela a boneca falou pra Poppy que ela era uma garota e que não foi enterrada foi transformada nessa boneca de ossos aqui e que quer o seu descanso final então a partir daí a gente acompanha a fuga do Zack da Alice e da Poppy para encontrar essa boneca ela é de um município não tão próximo ao município em que eles moram e já está chegando o outono então eles vão nessa aventura e eles têm a promessa de que ao meio dia eles voltarão pra casa será que eles vão conseguir? não vou dizer pra vocês pra vocês ficarem curiosos mas que livro gente que livro o final eu fiquei meu Deus então né eu super consegui imaginar esse livro adaptado como eu consegui imaginar vários outros livros inclusive seria maravilhoso a escrita da Holly Black é uma escrita deliciosa e ser um medo que eu tinha algumas pessoas falavam que a escrita dela era mas eu gostei bastante a história é super interessante mexe com o imaginário mexe com o infantil conversa com aquele sobre da infância que nem sempre é uma coisa fácil né vamos falar da verdade você deixar de fazer coisas que você gosta porque realidade baque a porta é bem triste então é isso gente eu super recomendo esse livro aí pra quem tem curiosidade de conhecer a escrita da autora e também que é um livro de fantasia aventura levinho leve mas aquelas né estamos falando de uma garota que foi morta aparentemente e não teve seu descanso final então é um livro super gostoso eu li bem rápido eu li na maratona de inverno do Victor Almeida e gente ai delicinha e a autora consegue encerrar aqui nesse livro todos os plotes que ela se propõe a fazer sabe então é bem legal então é isso gente super recomendo pra vocês eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal um beijo grande pra todo mundo e até mais tchau tchau tchau